Todo dia uma postagem com um easter egg da trovoada, todo dia tinha easter egg da trovoada, todo dia, ou melhor, todo dia não, em todas as postagens, que teve uma outra postagem que eu não fiz, dessa vez, não sei, essa vez foi cansativa, acho que foi mais da tensão, assim, eu tinha que chegar e tal, não sei o que, mas vamos lá, na primeira, na primeira easter egg, qual que foi? Foi aquele da águia, vou deixar aqui o respeito, bem aqui assim, na frente, o primeiro foi o águia com café, aí eu falei para vocês tomarem, eu disse bem assim, parece que escutei trovões, aí eu coloquei água com café, aí botei aquele menininho do meme e só, aí botei um quadradinho cinza, para fazer referência já do que eu estava falando, e uma tempestade também cinza, Certo? Isso eu fiz na primeira postagem com easter egg, na segunda postagem com easter egg, né, vamos lá, eu fiz essa, aí na segunda, Eu coloquei uma águia saindo raio, saindo uma trovada dos olhos, pode pôr para fora, pode ser uma trovada dos olhos, falando da, sei lá, com a trovada que está ali dentro, estava adiando ela, certo? Aí o pessoal até falou que vai colocar como papel de parede, eu também coloquei papel de parede no meu celular, também coloquei, aí depois foi o Mig, bem pensando na vida, Essa foto aí, olha a foto do Mig, que está lá na aba comunidade, em seguida eu coloquei uma águia enfrentando a tempestade, quem abriu a postagem viu que no cantinho tinha uma minúscula de W4, Olha a foto cinza, bem no cantinho, certo? Olha aí do canto o detalhe, beleza? E aí após ela, eu coloquei outra águia, certo? Outra águia enfrentando uma tempestade, uma trovoada, escrevi thunderstorm, que é trovoada em inglês, bem no cantinho também, certo? Bem no cantinho, quem abriu e olhou, achou o easter egg, na sequência, eu coloquei, eu recortei uma foto que eu fiz lá na beira da praia, lá em Guarapari, né, amigo? Guarapari, coloquei só o detalhe das minhas costas aqui, do tempo da camionete, aí depois eu coloquei, eu estava orando pela, orando pelo, pela viagem, obviamente, antes da viagem, né, e lendo a bíblia no momento, Deus me deu essa palavra, ó, estarás sob a proteção do Senhor, ao saíres e ao voltares, desde agora e para todos sempre, amém, 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 me deu essa palavra, e eu peguei, usei ela como o nosso, o nosso, nossa palavra-chave, nossa passagem bíblica pra viagem, coloquei ela sempre de status no whatsapp, coloquei na nova comunidade, certo? Na sequência, mais um easter egg, coloquei uma tempestade, também cinza, embaixo com solo amarelo, escrevi trovoada em japonês, aí teve um escritor, perguntou, né, então você escreveu em japonês ou em chinês? Pô, de jeito, cada um, e atrás do diagrama da lista japonesa, que é raiu, o nome da, 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 da maneira que você traduz, tá a SW4 cinza atrás do diagrama, se você prestar atenção, ela tá lá, e eu fui dando as dicas, durante a semana inteira, por último, ou melhor, em penúltimo lugar, aí sim, eu coloquei a minha foto de costa, admirando a SW4 trovoada lá na beira da praia à noite, com raio, certo? Aí, 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 deu, aí pronto, já pegaram no ar, já, só ninguém adivinhou o nome, aliás, o Marcão das Canecas adivinhou, quase, ele falou assim, cinza trovão, quase, é, SW4? Trovoada. Fala de novo, SW4? Trovoada. Fala, rapaz, bem forte, SW4? SW4, trovoada. Aí, depois, deste, desta, eu escrevi assim, ó, trô, reticências, trô, reticências. Aí, por fim, eu fiz uma postagem, coloquei, a SW4 trovoada, ela está entre nós, 14 e 15, botei as fotos que tirou lá na beira da Praia Guarapari, na estrada, no dia que eu comprei, na cachoeira de um hotel, num outro hotel, enfim, sensacional, seus senhores, beleza? E assim, foi um pouco, o drop, os, como é que é o nome da, não é trailer, como é que fala, é o teaser, os teasers da compra da SW4 trovoada, que em breve, como eu falei, vai ter o vídeo completo da volta, vai ter a revisão pós-compra, vai ter como comprar caminhonete à distância, vai ser usando a minha como exemplo, e para você tomar esses cuidados, e sabendo, gente, se você comprar um carro que nem eu comprei, 14 e 15, são dois e vinte e três, já se vão dez anos de uso, vai ter marca de tempo. Esses veículos cápsula do tempo, que você quer caixar, você tem que pagar o preço, eu paguei, eu tive desconto seis mil a menos na tabela FIP nela, por causa do que tem que arrumar. Excelente caminhonete, único, doando tudo, mas tive esses descontos, beleza?